Aí pessoal do Paraíso dos Focinhos, aqui é a Beth Goffman já começando, já baqueada pra Dona Bela, ainda vou fazer o cabelo, botar a peruca. Tô aqui no estúdio e queria mandar um beijo enorme pra vocês, agradecer o trabalho lindo que vocês fazem, que é um trabalho super importante. Eu posso falar com muita propriedade porque eu sou testemunha do que vocês fazem pelos animaizinhos, então queria pedir a todas as pessoas pra apoiarem o Paraíso, eles fazem um trabalho realmente sério e muito bonito, eles pegam bichinhos às vezes em condições muito tristes nas ruas. Então, Anria, Turma do Paraíso, obrigada pelo que vocês fazem, obrigada, obrigada, é um trabalho lindo e eles estão precisando de padrinhos, de madrinhas, de pessoas que adotem com eles pra poder abrir espaço pra salvar outros que estão nas ruas. E vai no Face, procura lá, Paraíso dos Focinhos, no Instagram, e apoie, apoie, se você não tem nesse momento como adotar algum, você pode apoiar, ser madrinha ou ser padrinho de algum bichinho. Obrigada, Paraíso, parabéns!